Cara, veja agora um impressionante relato do médium e professor Wagner Borges de uma de suas experiências espirituais. O relato foi ao ar em seu programa Viagem Espiritual na Rádio Vibe Mundial de São Paulo. E o relato é o seguinte, rolou na semana passada, estava muito frio aqui em São Paulo. Eu deitei, o Rama deitou junto comigo, meu cachorrinho, e estava tão frio que eu fiz uma coisa que raramente eu faço, eu cobri a cabeça. Eu não gosto de deitar com a cabeça coberta, porque a gente respira o gás carbônico de volta e isso prejudica a memória das experiências fora do corpo posteriormente. E aí, deitei de barriga para cima e cobri a cabeça e fiquei um pouquinho assim, deixou respirar quentinho aqui embaixo da coberta, para aquecer um pouquinho, daqui a uns 5 minutos eu descubro a cabeça e fico no meu normal, deixa eu ficar no quentinho, barriga para cima. Comecei a pulsar a luz no meu chakra frontal, luz branquinha, clarinha, ali, dentro do cobertor, quando de repente eu não conseguia mais me mexer, a catalepsia projetiva, a paralisia do sono. Eu fiquei num estado alterado, paralisado, logo a seguir eu me senti flutuar algumas polegadas por sobre o corpo, mas não totalmente para fora, ligeiramente por cima do corpo, é chamado de descoincidência projetiva. E ali, totalmente consciente, eu comecei a perceber uns efeitos energéticos na atmosfera do duplo do quarto, ou seja, estava rolando uma atividade espiritual patrocinada pelos mentores extrafísicos e que eu não estava ciente. Eu tinha deitado de madrugada, tinha trabalhado aí na tradução dos livros até tarde e fui deitar logo a seguida, em seguida. E aí, pessoal, um pouco para fora ali, consciente, eu escutava o meu corpo roncando embaixo de mim, né, e ainda pensei assim, a coberta está tapando a minha respiração, por isso esse ronco forte, eu preciso encaixar para descobrir a cabeça, mas eu não conseguia me mexer e eu estava um pouco para fora. De repente, eu senti, à minha direita, no pé da cama, uma presença espiritual que queria subir na cama, mas eu não estava vendo, e eu sentia que o campo energético da cama repelia esta presença, não deixava ela subir, e eu sentia que era alguém muito denso, mas eu não conseguia ver. E aí eu vi se soltar do pé da cama e ir na direção da saída do quarto, uma gosme escura, uma massa grande de gosme escura, parecia uma massa de piche energético, um piche vivo, escuro, horrendo, que eu sei que há energias umbralinas pesadas por outras experiências, e aquilo foi na direção da sala. Eu encaixei no corpo, recuperei o movimento, descobri a cabeça, e eu levantei para ver que coisa era aquela. Fui para a sala, onde eu vi aquela coisa aí, sentei no meu sofá, isso era três e pouca da manhã, e comecei a pulsar luz nos meus chakras, irradiando para ampliar minhas percepções espirituais e ver o que estava rolando. Pessoal, aquela gosma estava no chão da sala, ela foi estufando, estufando, e emergiu de dentro dela um homem desencarnado, totalmente nu, um homem já de cinquentão, mas eu não vou descrever aqui a aparência dele, não é importante. Ele olhou para mim aquele olhar sem lucidez, o olhar zumbificado, parecendo aquela série The Walking Dead. E ele estava ali, ele me olhava, mas na verdade não me via, ele estava no mundo íntimo dele, em Lupin. Ele em pé, aquela gosma no meio, assim, envolvendo a ele, e aí ele virou assim e foi na direção da porta de saída do apartamento, e quando ele estava próximo a ela, deslizando naquela gosma, era horroroso isso, abriu um portal luminoso e ele foi para dentro dele, foi arrebatado por esse portal luminoso e sumiu. E aí eu sabia dentro de mim que aquilo era uma assistência espiritual que estava em andamento e que os mentores tinham trazido este suicida para cá, para que eu pudesse de alguma forma ajudá-lo, como eu fiz irradiando energia. E ele estava tentando subir na cama, que era tentando de alguma forma receber uma ajuda, se comunicar. E eu vi muitas entidades suicidas dentro dessas gosmas escuras, horrendas. E por isso o receio que eu tinha de contar uma experiência dessa aqui na rádio, mas é responsabilidade. Nós temos que contar isso para evitar outros casos de suicídio, para que tudo role melhor e as pessoas possam vencer suas provas. Eu sei que é difícil para caramba, eu sei que não é fácil, a dor dentro das pessoas é muito grande, mas é aí que entra o contexto espiritual ajudando a fortalecer. Isso é o alerta para vocês que estão me ouvindo, porque eu sei que outras pessoas nem consideram nada disso. Algumas não acreditam e outras vão zombar. Eu não estou ligando para o que os outros estão pensando a esse respeito. A responsabilidade minha é de esclarecimento consciencial, que é o que eu estou fazendo aqui. E aí eu fiquei sentindo uma energia super boa, e aí eu tive claramente assim a intuição de que aquele suicida tinha sido trazido para receber ajuda. Ele não veio aleatório, veio direcionado. E quando ocorrem essas doações energéticas de um médium ou sensitivo de cura para uma entidade dessas, que é muito densa, os mentores são muito sutis. Então, para chegar numa entidade densa desse tipo, precisa extrair um pouco de energia de um sensitivo ou trazer a entidade naquele ambiente para que controladamente haja uma assistência. E é claro que para uma assistência para um suicida, os mentores se utilizam das energias dos três chakras de baixo. O umbilical, o chakra do baixo ventre e o chakra da base da coluna, para que ao exteriorizar a energia, isto tenha um certo nível de densidade, que chegue na frequência energética do corpo astral de um espírito que está numa condição muito ruim. E é claro que ao mexer nessas energias dos chakras de baixo, a tendência é que a lucidez do projetor ou do médium oscile. É normal. Teóricos jamais saberão disso, porque isso é a prática mediúnica, que muitos projetores não têm, porque só trabalha a parte anímica. Então, pela experiência de anos como médium de desobsessão, eu sei disso. Então, ocorrem alterações de lucidez em função da lucidez, da energia afetar a lucidez nesta condição. E ali tinha acontecido isso. E assim que esse suicida foi levado, eu voltei à lucidez normal, estava totalmente consciente e estava um frio de lascar aqui em São Paulo. Eu falei, eu vou correr para a cama agora, vou deitar, não vou cobrir a cabeça de novo, vou pousar a luz aqui na minha testa, porque agora está na hora de ir para fora do corpo, feita essa assistência. Eu estou olhando o tempo aqui, estamos em cima do horário, eu vou voltar já já, depois do intervalo, e continuo esse relato, tá bom? Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Deixe-me dar continuidade ao relato do que eu falei no primeiro bloco. Então, retornei para a cama, deitei, virei para o lado direito, o Rama deitado e encostado em mim, porque estava frio. Ele detesta a fria ali, bem colado comigo. Comecei a pulsar luz branca dentro da minha testa. Como eu já comentei com vocês em programas anteriores, rolam fenômenos de clarividência viajora, que é o nome que a parapsicologia deu para uma variação da clarividência. Quando a pessoa tem a visão extrafísica de algo, pode acontecer o seguinte, você está deitado e a aura do chakra frontal dilata, estufa, parecendo que você está ficando com testão, solta, como a aura das mãos solta. Na hora que alguém aplica energia, as mãos parecem que estão grandes, que é a dilatação da aura das mãos, que eu já falei muitas vezes aqui. Então, pode dilatar a aura de qualquer chakra. E é muito comum pulsação de energia dentro do chakra frontal, caracterizando uma espécie de... parece a sensação como se tivesse um coraçãozinho batendo no centro da testa internamente, ou uma pulsação de luz clarinha ali, bem interessante. E às vezes, a boca do chakra frontal espicha um pouquinho para fora, e você vê coisas à distância, parecendo que a sua visão está lá, mas você não saiu daqui. Se a pessoa não souber diferenciar, ela vai confundir esse tipo de clarividência viajora com uma projeção astral que ela não teve, ela não está fora do corpo, mas o sentido da visão mental à clarividência está à distância, parecendo que ela está lá visualmente, e ao mesmo tempo está aqui. caso ela estivesse fora do corpo lá, ela não sentiria o corpo no momento. A consciência dela estaria lá, mas a consciência dela está encaixada aqui no corpo, e a percepção visual à distância é por causa do espichamento do chakra frontal. Vocês devem se lembrar que, em programas recentes, eu toquei nesse assunto. O que eu quero esclarecer para vocês é que, na hora em que essa clarividência viajora ocorre, os mentores extrafísicos, muitas vezes estão aguardando a pessoa sair do corpo, num trabalho espiritual. Então, muitas vezes, você ainda está encaixado no corpo, já entre a vigília e o sono no estado alterado, quando o chakra frontal dilata, e você começa a ver à distância, o lugar onde você se verá projetado em instantes, como se fosse um trailer da projeção astral que você terá daqui a pouco, já dentro da sua mente, antes da saída. Isto ocorre muito com médiums e curadores, onde amparadores direcionam as projeções. Novamente, eu vou falar, isto ocorre em função de atividades anímico-mediúnicas, mais comuns a médiums e curadores, do que a outros projetores que só estudam o trabalho com saída do corpo, mas que não trabalham a exteriorização de energia, nem nada anímico, nem mediúnico aqui na vigília. Somente é o pesquisador de projeção, tem muitos assim, muitos que são autores de livros, e tem os outros, como eu, e tantos outros aí, que têm fenômenos anímicos, mediúnicos, acoplados dentro de trabalhos de assistência espiritual, e por isso, nessa vibe, a gente fala muito nisso, porque é o que a gente está vivendo. E isso aí pode esclarecer e ajudar nas experiências de quem está escutando os relatos. E aí, pessoal, eu, deitado para o lado direito, o chakra frontal já dilatado, espichou a minha visão mental, não era uma saída, só a clarividência. E eu comecei a ver um cemitério, que eu não sei aonde é. E aí eu fiquei ligado, porque eu tinha atendido um suicida, um pouco antes. Tinha deitado. E aí, a visão de um cemitério, eu pensei, caramba, será que não acabou a assistência dessa madrugada fria? Será que vão trazer outro ou eu vou ser levado até lá para ajudar mais alguém? Eu comecei a pensar comigo mesmo. De repente, naquele ambiente do cemitério, surge um homem montado em cima de um cavalo branco, um cavalo branco enorme, muito lindo, não era uma forma mental, é um animal desencarnado, com a qual aquele espírito trabalha, treinou o animal para se deslocar em ambientes muito densos. E esse espírito estava todo vestido de roupa preta, um capote preto, uma cartola na cabeça que cobria a testa dele, eu não conseguia ver o rosto dele. Ele não deixava ver, mas eu senti uma atmosfera nele de alegria, de força, de positividade. E aí, este ser se comunicou telepaticamente comigo à distância, e disse que ele que tinha enviado o suicida para a assistência, ele tinha tirado o cara do duplo daquele cemitério e arremessou para cá e os mentores que trabalham comigo, que já estavam avisados disso, superentenderam o trabalho. Ele não veio para cá, ele só arremessou o cara para o astral aqui de casa, para os mentores meus fazerem assistência aqui junto comigo. Mas foi ele que tirou o cara do ambiente pesado, seja lá onde estava, acoplado a este cemitério, gente. Foi incrível. É um guardião de cemitério, eu já contei para vocês outras experiências de eu ter encontrado entidades assim. Na Umbanda seria chamado de Exu Guardião, Exu Caveira, o que quer que seja. Eu não estou preso a área nenhuma, por isso eu não estou preso a nomenclatura nenhuma. Mas claramente seria chamado de um Exu, que é uma entidade que trabalha em ambientes bem pesados. Nesse caso, a gente não está falando de uma entidade que está lá no plano mental. Não, é uma que trabalha no duplo de um cemitério aqui na Terra, encarando uma barra pesada, danada, e a aparência dele poderia assustar alguém, o cara vestido de preto, cartola, imagina alguém correndo achando que é o capeta, né? E que nada, uma emanação de alegria, positividade, é um trabalhador espiritual que opera no duplo dos cemitérios, soltando suicidas e entidades muito densas. Uma entidade respeitável, e eu me senti muito honrado dele ter deixado eu percebê-lo. Aí a alta surpresa, ele saltou do cavalo, como um cavaleiro salta normal, naquele ambiente, não dá para fazer flutuação, volitação, já contei para vocês em outros programas como isso é difícil em ambientes densos, e logo depois apareceu um lobo desencarnado, um lobo cinzento, animal desencarnado também, que trabalha com ele desmanchando energias pesadas daquele astral do cemitério. E eu me lembro da série Nosso Lar do André Luiz, onde ele conta que grupos de mentores desciam no umbral com uma matilha de cães desencarnados treinados para dissolver formas mentais pesadas. A mesma coisa eu estava vendo ali, ele trabalha com um cavalo desencarnado e um lobo cinzento. Ele não é de conversar muito, é uma entidade silenciosa, respeitosa, bem austera, e ele tem uma força espiritual, pessoal, porque para segurar a onda nesses ambientes não é fácil. E imagine uma entidade dessa sendo vista por uma pessoa preconceituosa espiritualmente ou que não entende bem dessas coisas, vai dizer que é uma entidade do mal, uma entidade inferior, sabe? Nada disso, são estereótipos que as pessoas precisam combater, não é a aparência de ninguém que dá o nível de alguém, é a qualidade da energia que você sente, é o conteúdo do que ela passa, sabe? Você sabe que é alguém do bem, mesmo que esteja com uma indumentária diferente, porque aquele astral é pesado pra caramba, não é um ambiente violeta nem rosa, é um ambiente cinzento, pesado pra caramba, e entidades assim operam protegendo a sociedade de entidades nefastas que muitas vezes ao sair do astral do cemitério patrocina obsessões e outras coisas, que eu já contei tantas aqui e lances desses ao longo dos anos, e aí ele fez um sinal pra mim de despedida e falou assim, até a próxima, e aí eu deixei de ter essa visão, voltei ao meu estado normal porque eu estava num estado alterado, fiquei ali quietinho, e aí eu levantei e fui escrever esse relato pra não esquecer, e foi aí que eu fiquei receoso de passar um relato desses aqui, eu já passei tantos outros, mas é que nós estamos vivendo uma época de pandemia tão complicada, as pessoas estão meio zoadas, em geral, a humanidade inteira, todos nós, e às vezes, jogando um conteúdo desse, tem alguém que pode ficar assustado, mas a responsabilidade é maior, a pessoa precisa saber das consequências do suicídio, e o objetivo disso é evitar que outras pessoas cometam o mesmo erro, não tem julgamento em cima de ninguém, tanto que eu ajudo pra caramba essas pessoas, assim, eu não tenho como ajudar algo direcionado, é sempre situações que são trazidas pra mim, pelos mentores espirituais, eu não sei o nome de ninguém, nem de onde ver, eu só sei da luz que eu preciso projetar, e por detrás de uma entidade dessa aí, guardião de cemitério, existe uma hierarquia espiritual que vem do mais alto até chegar nele, e outros que sequer eu vi, né, e que trabalham em ambientes mais pesados ainda, mas remontando, remontando a um comando superior, e neste caso, o comando dessas entidades que operam, baseadas no astral da mãe divina, em várias culturas, a mãe de todos, a mãe dos sofredores, a mãe dos aflitos, lá no Tibete, seria associada a Bodhisattva Tara, a mãe dos aflitos, aquela que dissolve os sofrimentos, cada cultura desenvolveu sua forma de reverenciar os aspectos da mãe divina, né, e aí eu tô contando isso pra vocês, e aí e aí e aí O que é isso?